Fala pessoal, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. De início eu quero dizer que terá muitas polêmicas nesse vídeo e também quero agradecer a sua presença aqui. Antes da gente falar sobre a primeira polêmica que vem ganhando repercussão na internet, eu quero te pedir por gentileza o seu like, que você clique no joinha aqui abaixo do nosso vídeo para estar fortalecendo o nosso canal. É muito importante pessoal que vocês cliquem no gostei para sim estar motivando o nosso trabalho aqui no YouTube. Tá ok? Muito obrigado você que deixou o like. Quero também dizer que você que quer acompanhar as novas notícias, clica no nome inscrever-se e clica no sininho das notificações que fica logo do lado. Você clicando nessas duas coisas pode ter certeza que o YouTube vai te enviar sempre vídeos novos. Tá ok? Vamos aqui falar sobre William Bonner. Olha, William Bonner aqui se envolveu mais em uma grande polêmica, tanto William Bonner quanto seu filho. Para quem não sabe, William Bonner estava há meses afastado das redes sociais, após desativar seu perfil no Instagram e praticamente esqueceu o Twitter. No entanto, o apresentador da Globo precisou romper seu distanciamento para denunciar uma fraude envolvendo seu filho, Vinícius Bonner, um dos trigêmeos da relação com Fátima Bernardes. Em uma sequência de postagens no Twitter, William Bonner destacou que rompia seu silêncio para denunciar uma fraude e injustiça envolvendo Vinícius Bonner. Olha só, respingando inclusive no auxílio emergencial concedido pelo governo aos mais necessitados por três meses durante o período mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Primeiro, o ex de Fátima Bernardes contou que já há algum tempo, Vinícius Bonner teve seus dados pessoais como nome e números de documentos usados por estelonatários que se fazem passar pelo jovem para aplicar golpes. Segundo o âncora da Globo, a perseguição a seu filho é tamanha, que Vinícius Bonner precisou inclusive trocar o número de CPF. Agora, entretanto, o herdeiro de Fátima Bernardes teve seus dados pessoais utilizados por terceiros, isso para requerer o benefício dos R$ 600 do governo federal. Ao tornar o caso público, William Bonner levantou um questionamento importante. Como a Caixa e o governo aprovaram o benefício de R$ 600 a Vinícius Bonner? Sendo que antes da aprovação, o órgão precisa analisar por meio do número de CPF a condição financeira do requerente. E como se sabe, o filho de Fátima Bernardes goza de uma boa situação financeira, conforme destacado pelo próprio apresentador. Por fim, William Bonner salientou que reportará o caso de fraude e golpe envolvendo o Vinícius Bonner e a Justiça. Aí que está a questão, pessoal. As pessoas estão muito revoltadas por ele ter solicitado R$ 600, que no caso ele nem precisa, o filho do William Bonner, porque vive em boas condições. Inclusive tem pais ricos que vivem em primeiro mundo, vamos dizer assim, e não precisam desse valor e solicitaram. Essa é a polêmica que está rolando na internet, inclusive muita gente xingando o William Bonner e também o seu filho que solicitou esse dinheiro. O que você acha sobre esse assunto? Você também está revoltado com essa atitude de ambos? Deixa aqui nos comentários abaixo e vamos falar sobre Eliana. Eliana que fez um desabafo aí muito grande na internet, que eu acho que o que ela está vivendo hoje é o que nós brasileiros, a maioria, uma boa parte, está vivendo também em suas casas. Preste atenção. A apresentadora Eliana participou da live Abravalândia, comandada por Tiago Abravanel, na noite desta quinta-feira, dia 21. Na atração, ela fala sobre como tem se mantido em isolamento social, cumprindo as medidas recomendadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, por conta da pandemia do novo coronavírus. Abre aspas. É difícil manter a sanidade. Busco a serenidade e o equilíbrio. Em nome dos meus filhos, procuro estar em transmitir calma, mas tem vezes que fica muito difícil. Fecha aspas. Afirmou Eliana. Além disso, ela também comentou que tem se divertido com as transmissões virtuais. As lives estão fazendo companhia para muita gente, e eu concordo um pouco com ela. Você também? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. A apresentadora é mãe de Manuela, de dois anos, fruto da união com o diretor de TV Adriano Rico, e também de Arthur, de oito anos, da relação com o produtor João Marcelo Boscolli. Passando aqui da segunda para a terceira notícia, vamos falar aqui do que o Bolsonaro falou em sua live. Eu, particularmente, não estou puxando o saco para ninguém, mas eu concordo um pouco com ele, no que ele falou. Vou passar para vocês e vocês comentem aqui abaixo se vocês também concordam ou discordam do que ele falou. Claro que tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado com essa pandemia, mas o que ele falou tem um pouco de verdade. Olha só. Praticamente, ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde anunciava que o número de mortes no país pela Covid-19 no Brasil passou dos 20 mil, o presidente Jair Bolsonaro afirmava em live pela internet, nesta quinta-feira, dia 21, que é preciso se cuidar, mas que morre muito mais gente de pavor do que do ato em si. Você concorda com o Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários e vamos falar um pouco mais sobre isso. Com essas palavras, ele disse Tem que se cuidar. Eu estou com 65 anos, tenho que cuidar de mim mesmo, de minha mãe que está viva. É a vida, é a realidade. Morre muito mais gente de pavor do que do ato em si. Então, o pavor também mata, leva ao estresse, o cansaço. A pessoa não dorme direito, fica sempre preocupada, pensando, se esse vírus pegar, vou morrer. Fecha aspas. Disse o presidente. Agora eu volto a te perguntar, você concorda com o presidente Jair Bolsonaro? Comenta aqui nos comentários abaixo a sua opinião. Vamos agora falar sobre a atriz Fernanda Machado, que está vivendo um luto. A atriz Fernanda Machado deu uma notícia muito triste aos fãs. Em seu Instagram, a atriz anunciou a morte do sogro Ralph há uma semana com um texto emocionante. Morando nos Estados Unidos, Fernanda está na reta final da gravidez considerada de risco. Olha só o que diz o comunicado dela nas redes sociais. Abre aspas. É sempre tão difícil dizer esse adeus final. Uma foto do sogro, do marido e do filho. Então pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. E quero dizer que provavelmente terá live hoje, às 8 horas da noite, ou 8 e meia. A gente vai falar sobre algumas notícias e conversar, eu e você aqui, inscrito ao vivo. E também quero pedir que você comente. Não esquece de deixar seu comentário e deixar o like para apoiar o nosso canal. E é isso aí. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.